Salve, salve, boa tarde, aqui é o Vídeo de Vibó, estou aqui no Parque da Bruninha, um bairro alto, um domínio diferente, venho aqui mostrando a análise do turismo, um local desconhecido, inclusive, a partir da cidade, mas pouco visitado. Por que será? Por que será, né? O prefeito não tem culpa, né? Mas talvez a gestão de turismo do Curitiba esteja um pouco descalificada, um pouco morta, dormindo na poltrona, né? Então, vem comigo conhecer esse belo parque, atrativo, aqui você pode vir com o seu carro, passar por cima da ponte, colocar no estacionamento, que não é muito grande. Por se tratar de um parque pequeno, mas muito atrativo, ele consiste em quadras de basquetebol, quadras de futebol de areia, playground, local de musculação maior livre, muito bom espaço. Então, aí temos um monumento, tem o ano de 1500, o ano de 1693 e o ano de 2000. É um indifício, né? Deve ser a colonização, pertence ao Centro Cultural da Vilinha, né? E oferece, sim, para a Prefeitura Municipal do Curitiba, cursos de teclado, dança de salão, violão, pintura de desenho, teatro, história em quadrinhos, atrativo, infantil e yoga. Deve ser interessante, tá? Ali tem um... Vou me aproximar, preciso pegar o telefone. Deve funcionar de segunda a sexta aqui, né? É o telefone para vocês, ó. Tem até o portal aí, ó, a Fundação do Curitiba.com, né? Tem a ciclovia, tem uma estátua, deve ser o fundador. Parece um... sei lá, parece índio. Não tenho muita certeza, mas parece um índio esse cara aqui, mano. Nossa! É, parece um lago aqui, mas, né? Vai ser um lago com pântano, né? Vai saber. Então, tem trilhas com a ciclovia, né? Aquelas locomóveis, você pode se locomover de a pé, de bicicleta, o que você achar melhor. Espaço bem amplo aqui. Tem quadril de basquetebol, né? Então, é só você colocar no Waze lá, parque da vilinha, que vai aparecer. E você pode se locomover e curtir uma tarde de feira com sua família, com seus amigos, né? Namorada, vai saber, né? Beleza? Beleza? Aqui é o meu dia de Homeboy, dando um ótimo dia para você. E até o próximo vídeo. Beleza? Beleza? Meu Deus.